Eu queria agradecer ao SESC, primeiro, a amostra está sendo um evento belíssimo e queria agradecer o convite, que me dá uma responsabilidade grande e um prazer muito grande, porque está com o Francisco Alvinho, a gente tinha feito entrevista com ele para o suplemento, foi um momento para retomar a leitura do texto dele, da poesia dele, e eu acho que uma das melhores maneiras de começar a apresentar um poeta é lendo um pouco da poesia dele. E aí eu separei cinco poemas, eu vou ler três, não fica uma apresentação muito longa, porque depois eu vou para a de praxe, mas são cinco poemas que representam muito um traço importante da poesia do Francisco Alvinho, e eu vou falar desse traço depois, eu vou dar um depoimento pessoal e vou falar desse traço da poesia dele e o impacto que teve sobre mim, em um determinado momento. Deixa eu lhe dizer uma coisa, a edição é aquela rara que você falou, sem paginação, a minha. Depois você conta a história, a maior dessa edição, descobri que eu tenho uma. E aí o primeiro poema... Puta, tem dia que não consigo fazer um carinho, não consigo falar, então vou para frente do hospital, sento na grama, choro, espio o tempo. E um segundo poema... Ar azul, ave em voo, árvore verde do tempo, num assunto onde mergulham sombras, dois rostos, do pai e da filha, tremulam. E aí eu vou fazer uma apresentação mais tradicional agora. Francisco Alvinho, ele está na literatura com um livro só dos cegos, 68, você vai me corrigindo, se eu estiver enganado. Aí esse livro se segue em passatempo, que é de 74, dia sim, dia não, de 78, esse em parceria com o Eudoro Albuxa. O Fecha, de 81, Lago e Montanha, também de 81, aí depois segue com o Viado, elefante ou não, ou alguma coisa no meio. Corpo fora. Corpo fora. Tá. Elefante, de 88. 88. O Elefante, que é 2000 e o Método Nenhum, de 2011. Três reuniões de poesia, duas delas premiadas com o Jabuti, né? Não é isso? Passatempo e outros poemas, que foi como eu conheci a poesia dele, é essa ediçãozinha aqui, depois eu conto a fala desse ano que eu conheci. De 81, é isso? 88. É, de 83, 83. Pois é, reunidas, de 88 também, com o Debrado Nenhum, já conti. Foi, com o Debrado Nenhum, já conti, e contei o resto, então, até em todo o inédito, que foi o Fara, a do Móquia, 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 e o Móquia, etc. Poemas de 2000 E o ouvido foi muito importante Na seleção que a Heloísa fez A Heloísa Buarque de Holanda Não só como poeta, mas como consultor também É verdade, o Cacaso Ela é muito amiga nossa Ela é fraterna E nos convidou a mim ao Cacaso Para sermos um Primeiro, as primeiras As primeiras Essa edição é muito importante Para a gente entender um pouco esse período da poesia No final dos anos 60, início dos anos 70, anos 80 Enfim, toda a geração da poesia Imaginal, a chamada poesia mimeógrafa Enfim Fiz essa rápida apresentação dele Agora tradicional, e aí eu queria colar Uma coisa, falar um pouco Eu quero te passar uma palavra Enfim Eu quero falar um pouco Mas ela é nossa De como eu conhecia A poesia do Francisco Alvim E um certo estranhamento Inicial Havia uma livraria aqui no centro da cidade Chamada Livraria Síntese E essa livraria estava para fechar O dono era uma figura muito interessante Mas ele estava fechando essa livraria E fez um grande saldo Eu era muito novo Não tinha entrado no curso de letras ainda Tudo que tinha de poesia Que eu via, eu comprava Mas era um cara muito novo Apesar do bom cabelo Mas enfim, era um músculo Mas era um músculo mais novo E eu lia Baudelaire, lia Rambô E estava empregnado naquilo Augusto dos Anjos e tal E aí cumpriu o passatempo E aí comecei a ler As edições Com o livro Coeta esquizofrênica Continua Continua Ele ia dessa A Luiz de Borch de Holanda Eu vou chamar isso De impulso classicizante do modernismo Então O ouvir ia nesse livro De uma poesia De profundo lirismo Agora, por exemplo E tal Até um processo de Uma espécie de A captura De um instante De um instantâneo da realidade Que na minha Na minha Eu como molecote Lendo simbolistas franceses Eu disse Mas vem cá Isso é poesia? Então Isso provocou um choque Muito interessante Na minha própria mentalidade De leitor Que nesse mesmo poeta Eu lia Esse lirismo Digamos assim Como a gente chamaria Mais profundo Em certo sentido Mas talvez alinhado Com uma certa concepção De poesia Mais central na tradição E ao mesmo tempo Nesse mesmo poeta Você ia disso Até a desconstrução radical Dessa voz da tradição Essa desconstrução radical Da nossa concepção Cristalizada Do que era poesia Então Isso provocou um efeito Muito interessante sobre mim Foi o primeiro Na verdade Foi um dos primeiros momentos Onde eu vi Isso Entrou um pouco Na minha poesia Mas eu me vi Um pouco questionado Isso foi bem importante Minha história Por poesia Começa assim Eu acho Um começo Para mim Bem significativo Eu queria que começasse Falando desse traço Você notou que na entrevista A primeira pergunta Que eu fiz foi isso Isso E era uma coisa Que realmente Me chamava a atenção Verdade Aliás Suas perguntas todas Me fizeram refletir Muito tanto Que eu não respondi De imediato Porque E você está dando Um pouco Esse background Da história Eu sentia Que também Me perturbava De certa forma As perguntas Me perturbaram Bom Em primeiro lugar Eu quero te dizer Que essa indagação Que você faz Que você fez Quando jovem Ela é permanente Dentro de mim Eu falo também Dos meus poemas Mas isso é poesia Fico na dúvida Que tem a maior dúvida Porque De certa forma Eu não vou dizer Aqui Vamos dizer assim Do polo lírico Propriamente Mas dizendo Dessas descaídas Do tempo Da desconstrução De como se processa Eu trabalho Com uma narratividade Infusa Que de certa forma Me veio da prosa Até onde eu vejo As coisas Eu fui um leitor Apaixonado Muito jovem Muito imaturo Mas desde sempre Depois em outras fases De minha vida Do romance Do grande romance Do século XIX Então Os conflitos Aquela Aquela ambiência Conflitada Daqueles heróis Histórios conflitados De certa maneira É claro Que eu Não podia trazer aquilo Para o universo Da poesia Nem para a dimensão Do meu tempo histórico Mas Nessas pinceladas Do real Há uma componente Que eu acho Até que é Da própria forma Que ela Ela elabora Uma Uma prosa De certa forma Que está muito ligada A oralidade A fala E todo um psicologismo Tudo aquilo Que não é valorizado De certa forma Em boa parte Em boa parte Pela poética Do nosso tempo Que abomina o psicológico E pode abominar Até a subjetividade Pode ir até O encontro Da subjetividade De negação Da subjetividade Eu De certo modo Me mantive Porque eu acho Que o drama humano Continua E o vínculo Com esse drama Ele é essencial A poesia E foi o que Drummond De certa maneira Me revelou Eu saio De um primeiro Contato Com a poesia Que me foi Que foi Jorge Lima Uma poesia Que aliás Eu continuo Mas de certa forma Drummond Deu uma rasteira Passou ele Para Porque Eu saí Daquela poesia De imagens De De uma certa Magia Embora tenha Um elemento Trágico Terível Em Jorge Lima Na geofagia Por exemplo Na Calunga No romance Calunga O pessoal Que come terra Aquela coisa Forte aqui Do nordeste Vocês têm muito Muito isso Não é citado E que Jorge Lima Sofre transfigurações Fabulosas Cósmicas Muito telúrias Assim Profundas Cabral O poema Que é o mais Curto de Cabral Que é o Concentrumos Que eu acho Que tem uma afinidade Misteriosa Misteriosíssima Com o jogo De tudo Enfim É um pouco É claro Que essas coisas Todas Esse conflito De certa forma Tem a ver Um pouco Com o que eu escrevo O que eu escrevo E até no Conteúdo A quantidade Eu que sou Muito ruim De briga Sou péssimo De briga Sempre foi A minha poesia Cheia De briga De lutas De relatos De confrontos Dito ao pouco Nosso poeta Falando De sentimentos De sentimentos Negativos Então Ela revela Muito isso Eu tenho impressão Quer dizer Estado Conflictado Conflictado E Quer dizer Revela Uma Uma maneira Minha De certa forma O que Prodemos Uma certa Escusou Foi a minha De fato Colocou a palavra Fala um pouco Dessa relação Com o Drummond Vi um vídeo Na internet Muito bonito De eu falando Só para o pessoal Para o pessoal Para o pessoal Isso é fantástico Acho que é o maior Elogio que um poeta Pode receber Deixa eu retomar A tua ideia Para tanta Lá para as tantas Até que o vídeo É longo Está na rede Vocês podem Procurar Você disse Que Se alguém Perguntasse Se você Abriria mão Da sua nacionalidade Não Acho muito bonito Aquilo Você disse Que Não abriria Porque Havia outro mundo Havia outro mundo Porque é um grande poeta É um poeta E quando você ouve Um poeta Da dimensão Do Drummond Você De certa maneira Você 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 não abandona Mais aquele universo Aquilo é uma coisa Que De certa forma Incorpora tudo Incorpora o ar Incorpora a água Incorpora A terra Incorpora o seu próprio sangue É uma revelação De si mesmo Tudo isso Através Justamente De uma força Poética Que é descomunal Aí realmente Você tem a medida De até onde vai De até onde pode alcançar A poesia Esse elemento narrativo Por exemplo Você fala Bebeu um pouco Na poesia dele Porque na poesia Tu não montei Não é esse aqui O caso do vestido Norte do leiteiro E a transfiguração Desses Depois o elemento Da narração Nele Vai sofrendo Uma complexidade Crescente Que vai chegando As impurezas Do branco Que é um livro Que eu adoro Gosto mais até Do que claro O livro E em poemas Notáveis Como Aí do claro Enigma O edifício São Borja Que eu acho Um poema Admirável Essa narratividade Ela passa Para o interior Não sei como Exprimir isso Mas é como se passasse Para o interior Das coisas materiais Há uma fusão De abstração E de concretude Inacreditável Um poema De conversa Do Drummond Artifício Esplendor Isso tudo Drummond É uma fonte Permanente Não cessa O último Drummond Que meu querido amigo Faço aqui uma homenagem A ele Porque eu admiro tanto Uma poesia altíssima Sebastião Cholete Que já não está mais Entre nós Pernambucano 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 Ele Enfim Ele Mudou-se para São Paulo Não, ele viveu mais Ele foi para o Rio Saiu daqui Em 64 Foi Uma leva importante João Alexandre João Alexandre João Alexandre O Lourenio de Melo Bom poeta Bom poeta Excelente Trabalhei com o Lourenio Foi Foi O Lourenio de Melo Foi publicado Pela TV Editorial É Eu Que era tradutor É tradutor E eu fui colega dele Na Zé Olimpio Nessa época Eu tinha me licenciado Do Itamaraty E estava trabalhando Na Zé Olimpio E fui colega dele Fui colega dele Tive o privilégio De conviver com ele Um período E tinha o Bulhões Que era quantista Um autor de um livro E um advogado de expressão Uma época Que dava parida muito A esse povo Que desceu daqui De Pernambuco A Castão de Holanda A Castão de Holanda O Aluísio Magalhães O pessoal do Aluísio Que claro Trabalhou muito O Aluísio Fiz um trabalho notável Centro de Cultura Referência Cultural Depois Na Secretaria de Cultura E Enfim Nesse período Inclusive do Aluísio As primeiras A primeira Casa De Meu Deus Agora me falta a palavra Claro, me ajuda Como é? Casa Branca A Casa Branca O primeiro O primeiro Terreno Foi Foi considerado Foi tombado Na Bahia O Salvador Foi um trabalho notável Conceitual Enfim Mas Eu já até perdi o fim Drummond 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 acha Voltando a Sebastião Sebastião não gostava Do último Drummond Que é o Boitempo Eu adoro O Boitempo Acho formidado Acho mesmo Drummond é uma É uma nacional Não importa Não é um continente Não importa para todos os gostos Para tudo Tem tudo O Wesley dizia uma coisa interessante O grande poeta O TSL O grande poeta É aquele que tem algo A dizer sempre Para qualquer pessoa Que fala a sua língua Drummond parece Isso é isso É verdade É verdade É um poeta admirável É uma sorte É um privilégio É como achado Você ter um poeta desse É como ter um narrador Como achado O Vinh O mote também é interface Eu fico pensando Alguém já fez um paralelo Desse lado da tua poética Da captura do instante Com a questão do cinema Por exemplo A ideia de montagem Por exemplo No cinema Às vezes me parece próxima Desse recorte Desse corte que você dá Olha Eu realmente Não Não Entre as pessoas Que eu tive Enfim A sorte Tem textos Que eu gosto muito E que valem por si Não pela minha poesia Mas pelo próprio texto crítico Tem coisas realmente muito boas E a Mas eu não me lembro Nenhum desses agora Eu tinha perfeita consciência Disso Desde o Sol dos Céus Da 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 questão Da Da montagem Da montagem Eu sempre fui Eu gostei muito Sempre gostei Não sou um cinéfalo Para a poética Cultura Não é Vamos dizer assim Orgânica Mas sou apaixonado Pelo Como todos nós Pelos grandes filmes Pela Grande cinematografia E eu sempre achei E sempre procurei No Sol dos Céus De uma maneira Muito consciente Cortes assim Que saiam do Eu via Antônio Mone Ficava alucinado Não havia O Odarra Aquilo me perturbava De uma maneira Inacreditável É curioso Porque nesse período Justamente do Sol dos Céus O Caetano Estava aparecendo Também Com aquela maravilha Com alegria Com a música dele E que tem esses cortes Também Mas em um outro nível Uma outra Sintonia Quer dizer Minha sintonia Era uma sintonia Mais Mais assim A dele De uma alegria Aquela coisa do Caetano Solar Galícia Bahia A minha era mais Soturna Mais Saturnina Mais Saturnina Verdade Mas o lado da montagem Muito Então A mesma Eu tenho expressões Assim Às vezes Me perguntavam Entrevistas Em palestras Eu falo Do período Sobretudo Da hora Em que eu faço O livro Da moviola Quer dizer Como se eu realmente Ali Os poemas todos Não valessem Por si Pela interioridade Deles Pela construção Deles É claro Eles guardam De atualidade Mas há um trabalho De moviola Intenso Naquele momento Em que o livro Vai se armando Porque um poema Vai chamando o outro O ritmo Vai se desenhando E um poema Às vezes Eu penso até um não poema Uma frase Uma coesinha Que não tem nada a ver A coisa Eu me pergunto Mas isso é poesia Entrevista A quebra E a quebra Há uma queda Que é essencial Ao ritmo Do livro Da moviola Da construção Do livro Mas eu não construo Eu não trabalho Temas Eu não trabalho Formas Eu deixo a coisa correr Mas na hora Que eu entro Na moviola Aí eu me ensinar Vou ler outro poema Do Amor É do último Médio Nenhum 2011 Tanta solidão Na entrega Tanto abandono Trêmula Trêmula Aragem Perante meu olhar Tudo A palavra mais impura Não dirá tudo Doía na treva Aquele ser puro A meu lado Impuro Eu Ou que me chame Estava ali Desculpa Eu Ou que me chame Estava ali A rosa alegre Dos ventos Que má é este Que céu Ao lado Daquele ser Disperso Em tudo Seiva luminosa Tão acima Nenhuma lembrança Fere Ou diz Aquilo que foi Eu quero sempre jogar Esse binômio Uma face A outra Churrasco Outro Desculpa Um churrasco Não foi desmarcado Ela já estava Muito velhinha E muito doentinha O Bonge O Frans Bonge Que é um poeta francês O Bonge tem Uma das propostas poéticas Ele é Está no nome É um dos livros Ele é O Partido das Coisas E é interessante Tem um prefácio Muito interessante Eu não vou falar Da poesia Nem das pessoas Eu vou falar das coisas Engraçado Mas ele é Profundamente humano Quando fala das coisas Eu poderia dizer Que a tua poesia Toma parte das situações As situações Te interessam muito E aí as situações Em negativo Dão um retrato Muito interessante Do humano Não está focado Necessariamente No ser humano Mas na Você falou De tragicidade Tem algo de dramático Da ação Mas ao mesmo tempo Essa ação Ela é vivida Por alguém Então o elemento humano Está sempre muito presente Ali Você vê isso um pouco A coisa da situação Mesmo As situações Te movem Escreverão Muito Muito A tal ponto Que De certo modo Esse meu verso Curto Tem uma Meu poema Não é um poema Curto Ele tem Várias implicações Ele não tem Uma origem única Eu peguei isso Eu peguei isso Muito de orelha Devo muito Os marginais Hoje O que eu aprendi Com esse povo É o contrário Dele Eu de certa maneira Eu decorei Eu que não decoro Nada Que tem uma memória Horrenda Eu sou capaz De dizer versos Desse pessoal Por exemplo Mais um berro É coisa que não se diz É coisa que não se diz Essa é uma beleza No livro E tem um último Que fez sucesso Uma vez na Espanha E 20 metros De maratata Maravilha Então esse pessoal Me trouxe Falou um pouco Desse convívio Com a poesia marginal Foi uma maravilha Porque é uma época Terrível É uma época Muito triste O Brasil Estava todo apagado Foi a época Que eu conheci E Eu tinha saído Em 68 Um detalhe Que a gente não falou Eu vi trabalhando Muito tempo Como diplomata É verdade Eu aposentava Infelizmente Essa Esse duro Esfer Já está lá Está se perdendo Nas brumas Do passado E a E aí Eu Caí no Rio de Janeiro Em 71 E aí Claro Trabalhando Na Professora Na PUC Ficou muito amiga Tinha uma aluna Muito interessante Que se escondia Lá entre as últimas Abunas Da sala E usava um chapelão Naquela época As pessoas Já tinham uma moda Imagina quando eu me lembro Do Rio de Janeiro Que eu frequentava Que eu morava Em Laranjeiras Para ir a cinema Nos anos 50 Eu tinha Eu tinha que pôr gravata Para ir no São Luís Isso no Rio de Janeiro E tinha uma outra civilização Quando eu atravessava E entrava Passava o túnel Estava todo mundo De camisinha E tal E etc O Chagal Ainda não estava Estava vagando ainda Do universo Tinha 10 anos É 10 anos É 10 anos Há uma diferença De 10 anos Entre nós Eu não cruzei com ele Na praia de Copacabana Mas foi ali Que eu aprendi A nadar Sozinho Com os meus cinco Seis anos A partir de cinco Seis anos Mas enfim Era outra civilização Depois do túnel E a E a E a E a E a E a E a E a E a E a E a E a E a E a E a Aquela 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 Dos anos Do ano Glorioso 68 E tal E a E a Ana Cristina Se escondia Por trás Daquele chapéu E aí Ficamos A Foi Uma grande camaradagem O Cacaso Professor Colega de Claro E aí Fizemos Uma Amizade Muito Grande O meu convívio Até que era Com o Cacaso Muito intenso Ficou eles mesmos Muito mediado Pelo Cacaso Porque eu tinha Já uma vida E tem mais Dez anos E faz diferença Nesses dez anos E eu vinha De outros carnavais Eu vinha lá Dos anos Cinquenta Quando eu me alfabetizo Vamos dizer assim Eu tenho Na década De cinquenta Com o Brumont E por toda Uma Alfabetização Livresca Vamos dizer assim Sem nenhum Pejorativo Na palavra Depois A geração De eles Já pegam Outra Outro Embalgo Outras referências Saiam Outro Uma outra Outra cabeça Outro tipo de mente Uma ação Mas foi um convívio De uma alegria Eu pegava Eu pegava As refrações Da alegria Que havia Ele está Nesses versos Que eu disse Aqui Nesse contato Com a vida Tão intenso Tão direto E de uma qualidade De uma poesia Aquela história Tem um verso meu Que diz Nesse poema Nesse último livro Que é uma coisa Que o cacaso Me soprou E que eu pus Saiu no poema Nada melhor Que o metro De um metro Tem até o Se você me permitir É uma poesia Chama-se A poesia A poesia Está marcada aí Veja isso Está marcada Você já Já marcou Deixa eu ver Se eu consigo Desculpem Eu só Um minutinho Ah, está aqui A poesia Houve um tempo Em que Schmidt e Vinícius Dividiam as preferências Como maior poeta Do Brasil Quando por unanimidade Ou quase Nesse jogo Toro De se querer Medir tudo Drummond Foi o escolhido Ele comentou Alguém já me mediu Com fita métrica Para saber Se de fato Sou o maior poeta Estava certo Pois a poesia Quando ocorre Tem mesmo A perfeição Do metro Nem o mais Nem o menos Só que de um metro Nenhum Um metro Ninguém Um metro De nada Interessante Você falou Eu vou Também Costumo gravar Mas tem uma coisa Que me veio aqui Vida É proibido Olhar para trás E chorar Orentes Fontela Engraçado Uma poeta De aspiração metafísica E por conviver Por viver O clima do momento Também a poesia dela Vai se empregar Também Dessa Não é? Isso é interessante A gente pensa No meu trabalho No meu trabalho Foi pensar Essa tendência Seja poesia da poesia contemporânea Mas é inevitável Pensá-las de maneira É impossível Pensá-las E não perceber Como o convívio Também promove Espaços de interseção Nesse sentido Talvez Por mais O convívio Que tenha tido Com a poesia Imaginal Mas Essa técnica Do corte Na justaposição Até certo ponto Ela pode encontrar Ressonância No resto Digamos assim No resto da geração Mas ao mesmo tempo Vai se articulando Com um discurso Muito próprio Muito teu Havia referências literárias Diferentes Claro Havia referências comuns Mas haviam referências literárias Suas Que de certa maneira Tistoavam Do que o pessoal Lia Ou não Eu acho que Certamente Tinha na própria mente É porque o meu universo De referências E de formação Essa coisa toda Foi É o que eu dizia Por um momento Era muito diferente Do que eu achava Talvez nem tanto Porque eu também Não 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 seguia tão de perto E tão intimamente Assim No trabalho De cada um deles Mas A minha formação Era mais Não era propriamente Uma formação acadêmica Eu não fiz cursos De letras A minha formação Nunca Por esse lado Nunca houve Mas era Uma leitura Sempre voraz E sempre Dos grandes Poetas Eu sempre procurei Não é tempo E tinha referência Tem referências Na minha poesia Que eu acho Que vem do Hélio Que vem do Pound Que vem do Vem sobre tudo De Baudelaire Que é um encantamento Você falou Eu vejo um flanar Muito forte Na tua poesia É verdade A coisa do Baudelaire Do flanar Tanto contra a mediocridade Contra a mediocridade Contra o aviltamento O que há de rebaixamento Na condição humana E isso De certa maneira Eu não digo Que eu pertenço A essa escola De esgrimistas De um esgrimista Como Baudelaire Mas há uma Há uma Há uma Há uma reação Uma coisa Há uma força reativa Eu tenho impressão Que eu escrevo Nesse convívio Nesses versos mais curtos Que eram justamente Que é produto Justamente Do conflito De situações Que eu vivi E que eu vivi E que eu observava E que eu sentia Assim A violência O bullying Moral Agressão moral Que você Nas suas relações De trabalho Na sua No seu passear No seu flamar Pela rua O grau De 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 violência De uns contra os outros De De querer um vencer De estar sempre Por cima do outro E isso até Compondo De certa forma Uma Que você precisa No fundo Ter uma 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 espécie De habeas corpus A natureza humana Porque Esse elemento De 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 domínio É um elemento Quase que natural Em todas as relações Humanas Você De certa maneira Quando você Não se Se vê Às vezes Você próprio Exerce Sendo um domínio Às vezes Velado Às vezes Inteiramente De sonso Né? Sobre o próximo Às vezes Pessoas muito queridas Então Essa coisa Contraditória Da natureza humana E às vezes É o meu tempo A consciência E a dor Que você desperta Né? De você Das suas imperfeições Das suas insuficiências O maior poema Para mim Da língua Nossa Que Não Bandeira Um gigante Puxa Realmente Mas permita Quando a gente diz assim É o entusiasmo O maior poeta É o maior poeta O maior poeta É o entusiasmo É o relógio do Rosário Não é a máquina do mundo Que é Que é vizinho Desculpa O relógio do mundo Está no claro Enigma E ao lado Vem o relógio do Rosário E é um poema Sobre a dor É muito É muito É muito Faz o seguinte Eu poderia Eu vou ler Mais duas poema E vou abrir Para o pessoal Fazer perguntas Vampiro Corpo noturno Com tuas luas Viciosas Acordas O desejo Impuro Apunhadas O tempo O entendimento Debruças Sobre meu destino Tuas olheiras E veias Tu meu corpo Meu pobre corpo Soturno Que apagas o sol Trazes O escuro desejo Que te conduz Ao corrupto E à morte Espelho em que me vejo Já o obscuro Tu abandona E aí a outra face Do poeta Suspiro A vida É um adeusinho A gente abriu para vocês Se vocês quiserem fazer perguntas Colocar alguma coisa A gente quiser Colocar alguma coisa Não Tenho que falar A você agradecer Aí sim Tem uma longa Uma lista Quero agradecer O multíssimo O convite Foi uma tarde Assombrosa Excelente Aqui com vocês Com a plateia Com a participação De um poeta Notável Que apareceu aí E entre vocês Que recebeu o palco E a A Sida A Rita O convite Que permitiu Ver E Enfim Entrar em contato Com essa Esse mundo De talentos Essa força Foi extraordinária Tudo que foi dito Aqui naquela mesa Foi Foi uma maravilha Uma maravilha Inclusive A história Do ressentimento Que eu gostei tanto Que é um sentimento Revolucionário Um sentimento Revolucionário Como eu comentava Com você Eu só leio Os autos Do 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 Da parte Que fala Do Tira Dentes E Eu sei que eu estou Na tela Do Fricané Que Quero Temos dois heróis Como esse E como o ressentimento Surge Em cada fala E como ele aponta Com aquela coragem Do herói E Por que Que ele pode E eu não posso Por que Que ele acende E eu não acende Uma coisa Chega Uma força Extraordinária E a Mas enfim Ver Essa Essa força Não é Do talento De Vocês aqui Esse convívio Essa Esse Espírito Que essa Esse dia de hoje Trouxe Com aquela coisa Inaugural Que só o Rio de Janeiro Tem Que é a voz Que dá voz A um poeta Como o Chacal Deixa eu pensar Com a forma Que eu não me fio O que você está lendo Depois de Brasileiras Além Eu leio muita coisa Leio Leio Li um livro Agora que eu acho Extraordinário Há pouco Que é um livro De uma moça Que é a poeta Ela é do Maranhão Me impressionou muito Eu comentei Lemos eu e Clara Sempre Juntos E ela Para também Da mesma opinião É um livro Contável Agora tem um título lindo É um céu Que se destaca E que se descasca Sobre um céu Que se descasca Eu estou com uns Os lantejos Da cidade E de repente Me vê É da Lula Lúmenes Que saiu Pela Sete metros É um livro Lentário É um livro Lentário É um livro Muito bom Com uma Uma força De imagem Uma coisa Luminosa Parece uma Uma coisa Gosa Dá uma ideia Assim de coisas Tão alegres Tão alegria Profunda Essa alegria Que Mesmo dizendo Coisas tristes Tem aquele Primo De Enfim Leio Tenho Lido Li Essa Grande poeta Polonesa Que é uma tradução Esplêndida Muito boa Saiu Simbófica Comenda as letras Comenda as letras Mas que eu dou a palma Porque é uma inteligência Fora do comum Fora de qualquer dimensão Um brilho De análise Do processo Como eu dizia Que me interessa Muito mais O processo De fazer Poesia Do que propriamente Poema em si Mas pronto Eu acho que Mais agradecimentos E alegria De ver aqui Amigos também O Jomar Que estava Povo aí Se ele pode Dizer até um Presidente Para você Não Na verdade O Jomar também tem uma Opa Está aí Quero falar O Chico Primeiro Eu sou muito suspeita De falar Da sua poesia Porque eu sou muito tiete Dela Muito tiete E A sua poesia Fez muito em minha cabeça Na década de 80 Quando eu estava Começando a escrever E eu dizia Que tinha a influência De Ana Cristina César E um Poeta amigo meu Que partiu Faz pouco tempo Que é o Luiz Carlos Monteiro Dizia Tu está enganada Tu tem influência Do Chico Porque eu pratico Muito poema curto Eu queria saber De tu o seguinte De você o seguinte Por muito tempo Eu sofri a pecha De poeta sem fôlego Por praticar muito Poema curto Por gostar de fazer Como é que foi Essa sua relação Com o poema curto No início Agora não Que você é um poeta consagrado Mas no início Quando você escreveu O Passatempo Como é que foi isso? Claro que no Rio de Janeiro Tinha toda uma recepção Boa Para a poesia marginal Mas como é que isso se deu? A crítica recebeu Como é que foi? Eu, bom, em primeiro lugar Consagrado Longe Poeta É um poeta Poeta também é duvidoso Pode ser uma pretensão Aliás, uma vez Perguntaram ao Randeira O exemplo não se coloca Não é assim lá Mas enfim O caso dele então Não se coloca mesmo Mas perguntaram Você é poeta? Eu digo Como é que é? Poeta? Eu tenho essa pretensão Mas o O poema curto Primeiro É um pouco isso Não é das circunstâncias Quer dizer Da coisa de situação Que estávamos falando Eu fui levado Por cima Eu sou muito conduzido Exatamente Pelas circunstâncias É aquilo Eu me exponho muito Eu estou ali Dentro de cada situação Eu vivo aqui Como uma intensidade Que de corpo presente Vamos dizer assim Passa tudo pelo meu corpo Realmente o corpo É um lembrado É captador Das emoções Que estão aqui no jogo Então E eu não tenho tempo Quer dizer Então é aquilo E aquele A coisa tem esgrima Quer dizer Tem que dar Desferir o golpe O golpe em geral Como eu sou mal Como eu não sou Ponto de briga Eu guardo E sai na hora Sai no poema E sai coisas curtas Porque E tem um clima em volta Porque eu já não consigo mais captar Se eu fosse um romancista Do século XIX Eu teria muito o que dizer E analisaria profundamente Cada um daqueles sentimentos Aquelas coisas todas Que ocorrem Mas quando eu já não sou mais Há um espaço De elipse De lacuna Que o poema curto Para mim Teve sempre esse sentido De sugestão poderosa De lâmina poderosa Que corta aquele instante E o leitor Como também tem É um leitor contemporâneo Tão premido Como eu Pelas circunstâncias Capta Eu sinto que muitos passam E é o que me dá Uma certa garantia Essa dúvida Não é poema Não é É poesia Não é Mas às vezes eu sinto Que realmente O próximo Foi atingido Aquilo vale Então tem muito Essa coisa Da relação Com a realidade Com o tempo Meu tempo de vida Com a minha experiência Que não é Que pode ser imaginária Também Ou então Eu fantasio A experiência dos outros Eu posso Imaginar situações Que não são propriamente Aquelas vividas por mim Mas que Eu capto Na vivência Dos outros E o poema curto Para mim É um poema Que De certo modo Condiz mais Ficou mais Mais Vamos dizer assim É mais eficaz Mais eficaz Basicamente É isso Basicamente Acho que Tem a ver Mais com isso Agora tem outros dados Quer dizer Eu acho que O poema curto Veio também Como uma espécie De necessidade Na geral Muita gente Começou a fazer Muita gente Faz Fez antes de mim Porque Os tempos Da poesia Inclusive É uma maneira Que a poesia Teve De continuar Viva Vamos dizer assim Não quero dizer Que não haja Poemas longos Admiráveis Que tenham feito Poemas longos Admiráveis Mas os poemas longos Que eu posto Em geral São mais para trás Poemas de Cabral De Valeria Você falou Valeria Valeria Dizia assim O moderno Se contenta com o povo O moderno Se contenta Isso 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 é uma grande A poema valeriana Que é uma reita Perfeito Como é Marcos Alguma coisa Com o Raikai Olha Certamente O Raikai É uma tradição Fabulosa Mas eu Eu não O poema curto Aquele que eu Que eu vejo Sendo feito Aquele que eu Esse pessoal Todo da geração Do poesia dos anos 70 Que eu próprio faço E etc Mas que não tem nada A ver Mas eu acho que O Oswald Sem dúvida O Oswald Sem dúvida É uma grande referência E foi para todos nós É uma referência Formidável Aquele sentido De humor Aquele sentido De E ao mesmo tempo Aquela coisa Muito paulista Não é Brigona Assim Contundente Que A gente está Sentindo Uma 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 luta Uma Uma dele Não é uma coisa Mas o poema Não tem nada a ver Com Eu Meu julgamento Agora tem muita gente Fazendo o Aikai Aikai mesmo Tem uma tradição No Brasil Boa Seria uma das formas De um poema Um das possibilidades E é uma beleza Realmente Quando aquilo Se Quando você observa Aquelas Aquelas regras todas E cria um clima Notável Não é E se transpôs E se aclimatou Muito bem No Brasil Tem gente Fazendo Aikai Muito bonitos Lindo O Leminski Fez vários A Alice Vários em São Paulo Tem muita gente Em São Paulo Eu gosto João João Matinho Cristão Uma observação João Aqui Estou no meio Estou vendo Estou vendo Você Eu gosto muito De ouvir Uma recuperação No bom sentido Da palavra Recentimento Não é O recentimento Como uma coisa Até corajosa E necessária Eu queria A propósito Estar se colocando O poema curto Não confundir O poema curto Com O poema fácil E a concisão Pode ser mais difícil Porque é um longo poema Agora Eu queria lembrar A você Quero pedir a você O nome Da pessoa Pessoa Mulher Escreveu Um belíssimo Ensaio Sobre o seu Recente livro Na revista Piauí Ele falou Eu não sabia Olha É fantástico Porque não é fácil Escrever Os poetas Querem que a gente Escreva sempre Só nos livros Deles Mas não é fácil Escrever sobre poesia Se escrever poesia Não é fácil Também escrever Sobre poesia É difícil Então O que eu achei fantástico Eu tinha lido O seu livro Eu tinha gostado muito A paixão aumentou muito Desde a balada literária Vá São Paulo Que você teve Uma participação Em Grívia Mas eu queria saber O nome Que eu me esqueci Eu li O artigo Acho que tem A revista Piauí Que é mais identificada Como a revista De política De assuntos Mais sociais E políticos Mas tem um verdadeiro Ensaio De várias páginas São três páginas O que você achou Quem é aquela moça Quem é a moça É para que era a sua A prima A Clara Não é Eu quero saber Quem é esta moça É para que era o nome É O pseudônimo Claro Não Eu vou falar isso Para ela E eu vou dizer Que é uma pessoa Extraordinária Realmente Aliás Muito bonita É uma jovem Belíssima É a Priscila Figueiredo Priscila Figueiredo Ela é poeta Ela publicou um livro Muito interessante Também De poemas recentes Que eu aliás Ela é professora Em letras Pela USP É doutora lá Eu acredito E Também É professora Da universidade Não sei se em tempo Se há já Um contrato Definitivo Mas enfim Ela orbita Naquela área Lá da USP Mas você está falando Isso Eu estou me lembrando De um verso Extraordinário Que eu li esses dias Porque eu me meti Numa enrascada De participar De umas homenagens Do Vitor Hugo Lá em Brasília E me deram Um poema notável Do Vitor Hugo Que é realmente Um estrondo Chamado Lana E tem um verso No meio É um poema satírico É uma É uma É uma É uma descrição De um De um De um debate Entre ele e Kant De um asno E Kant E o E o poema Começa Como é Lan descender O galop Lan descender O galop La science Kant lhe demanda Que le tonou La science Nossa Eu não vou traduzir Porque realmente Seria difícil Achar uma tradução Ter que falar E tem no meio Um verso De Vitor Hugo Desse poema Que é enorme É um poema justamente Quilométrico Tem 70 páginas Uma coisa É um livro Uma coisa Impressionante É Perdão? Alguém? Mas o Ele diz assim Como é Tem o é Le Tout le poète Ambelli De son commentaire Todo o poète Aformoseado Por seu comentador Por seu comentário É como eu me sinto Está muito a ler Ação desses textos Que valem por si Mais do que Pelo valor da poesia Da minha poesia Não é falsa modesta Não é porque eu me maltrato Teria mais alguma questão Gente Eu ficaria Desengar O que se eu dissesse Que o maior poema Daria o português Para mim Não é o seu Não ao contrário Eu ficaria Eu ficaria muito contente Muito contente Porque O que o senhor citou O que o senhor citou O maior daria o português Também o maior poema Daria o português E bote Esse menino É uma beleza Mas o cão sem plumas É melhor Aí jovado Aí jovado Aí jovado Beijinho Não estou ouvindo Fala alto Eu quero agradecer ao senhor Por recuperar essa questão Do ressentimento Que tinha passado batido E realmente O ressentimento Tem a ver com os revanchismos Que fundamentaram As grandes guerras E O ressentimento Impede o perdão Também E afasta as pessoas E faz com que elas Sigam Em direções diferentes Acho isso muito significativo Aí obrigado Eu fico muito contente De ter dado Essa Sua percepção Tão Tão humana Tão profunda Essa É uma força Não há dúvida E isso me leva também Um pouco A falar um pouco Da matéria Com que eu trabalho Quer dizer Falamos do Cabral Poeta admirável Poeta Absolutamente Sim É desses Que realmente Não tem metro Que nessa E é uma Uma riqueza Além Você ter Drummond Ter Bandeira Ter Cabral Para ficar nesses três Para não falar em Murida Não é para não falar em Jorge de Lima Não é uma coisa Para um país Realmente abençoado É O Eu trabalho A minha impressão A minha matéria É o sentimento Mais do que a ideia A ideia Você pega um poema Por exemplo Cabral Falou em Morte e Vida Severino Ele trabalha com ideias Com Não só É claro Ele tem uma emotividade Aliás Eu conheci Como vivi Tive um certo Convívio com ele Gostava demais dele Era um homem De um caráter De uma bondade De uma nisura De um E ao mesmo tempo Com aquela coisa Agreste Aquela coisa Do pernambucano Aquela coisa Gostava muito Nós tivemos uns contatos Muito felizes E uma vez Eu disse para ele Mas João Você está Você se ilude Você é um homem De uma emotividade Tremenda Você fala para não perfumar Sua flor Para não perfumar Sua flor Você tem uma forma Você não sabe As explosões De emoção Sentimentos Justamente Que você produz Com a sua poesia Do seu leitor Você explode De emoção Lembro Lembro Morte Conselho Concentrum Facas Solano Os poemas mais Augusto Lido Maravilha Lendo Os poemas dele Que o Vinícius Provocou Da João Você precisa fazer um poema Sua mulher Não tem mulher Não tem mulher na sua poesia Ele sai com aquela série Porque é um homem Que trabalhava com ideias Com séries Com coisas Com formas Com formas Que vinham da ideia Batônico Até nesse sentido Ele aí Produzia Aquela série Da dançarina Andalusa A seviliana Que andando pela cidade De Sevilha Aquela moça Linda Linda A cidade Ia se transformando Naquela beleza feminina Ia se feminilizando Uma coisa Absolutamente De arrepiar Aliás O Cândido O Cândido Me perguntaram Mas como é que o senhor Sabe que é bom? Como é que o senhor Quando arrepia Como é que o senhor O senhor O senhor O senhor Fui Fui colega dele E ele me convidou Eu não fui E lamento Por ter ido Não sei se lamento Porque é uma Poeta tão forte Que o meu medo Eu acho que eu estava Protegendo o Drummond Ele ia dar uma rasteira No meu Drummond Para trabalhar Com ele em Barcelona Onde depois Aliás eu vim A ocupar a função Que ele ocupava lá Vim muitos anos depois É um homem extraordinário Um homem que eu tenho Uma grande Foram poucos os contatos Posso me achar amigo dele Havia uma diferença de idade De comigo Essa coisa toda Mas ele se deixava logo A vontade Tinha uma coisa aberta Um negócio Ele não estabelecia Não era o Cabral Para se olhar para ele Não se dava menor Não era importância Não era assim Te punha dentro Te acolhia O Rosa também Enfim Foi muito bom É isso Meu time Muito bem gente É Não sei a coisa Mais uma questão Eu tenho Qual é o nome do senhor? Chomar 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 O rapaz O rapaz Sem nome Eu sou mal velhinho Mal velhinho Vamos lidar com isso Ele falou que O poema Ele sendo curto Em espaço físico Não queria dizer Que ele era fácil E eu acho que Mais do que Ser poema curto Ser poema longo É que poema Ele não tem tamanho Algum Porque você O que é realmente Importante É o tato Que o poeta tem Porque você pegar Por exemplo Um poema Como o suspiro A vida É uma deusinha Você consegue Sentir Alguma coisa Muito singela Sabe? Como você consegue Sentir com um poema Sujo Um poema De 90 páginas Enorme E Você fica Naquela explosão Sabe? E A nossa A nossa geração Eu Tenho 17 anos E Sou extremamente novo E participar disso tudo E a nossa Não, perdão A minha geração A minha geração Que Ela é uma geração Muito veloz E ao mesmo tempo Muito preguiçosa Porque Ao mesmo tempo Em que ela Pega por exemplo Uma poesia de melhor E vê que não tem Rebuscamento algum Vê que não tem Algum Não tem vocabulário Interpretativo algum Ele lê aquilo ali E faz Tá, e daí? Aí ele pega Sei lá Um poema De Drummond E faz Tá, e daí? Aí ele pega Um poema De Augusto Os anjos Ou sei lá Alguém do simbolismo E faz Ah, isso é poesia De verdade Porque tem Todo aquele Rebuscamento E ele acha Aquilo muito bonito E não entende Porra nenhuma Não entende nada E A minha questão É Exatamente sobre Essa fragilização Da arte Sabe? Que As pessoas De hoje Principalmente os jovens Convivem com todos eles Eles não veem arte Como Arte, sabe? Eles veem como Lazer Uma coisa que não existe esforço Que é um hobby Que você faz Quando der Você pratica De vez em quando Ali Só pra Externar Que escrever Desabafo Não sei o que E começa A se desescritura Por conta disso Aí Faz um blog E meu Deus do céu Revolucionou o século XXI Com aquilo É 90% é assim E Estava bebendo No discurso De Toro Tavares Ele disse Que o menino Com quatro anos Ele perguntou Papai, cadê a música? Porque era inalienável pra ele A imagem Ao som Ele tinha que ter Pra conseguir sentir E é exatamente isso Você tem que As pessoas não conseguem mais sentir Porque É tudo muito singular Não conseguem ver A universalização das coisas A pluralidade Então Como é que Sei lá Não é meu É muito Eu não existenciais Acho que eu tô também Como é que se lida com isso Porque O senhor que não é Na minha geração Que não tem 17 anos Eu acho E nem 71 Já passei o 71 Eu tenho dúvida Você tem 17 Nem 71 eu tenho Eu já passei Acho que foi o 73 As vésperas de 74 Tinha isso na sua época Quando tinha uma idade Quando começou a escrever Quando não era poeta consagrado ainda Ou já era O que se dizia Enfim Coisa de fim desse tipo Olha a sua pergunta Ela é candente Ela é A pergunta Você de repente A meu ver Você Na sua extrema juventude Você falou Como um ancião Como se você tivesse Feito Uma Parábola Uma curva parabólica E atingisse o limite Da existência humana Porque Revela o que? Revela de uma maneira De uma Enorme Sensibilidade Que você tem Nessa sua idade Tão pouca Revela um pouco Até aquilo Que o Murilo Mendes Dizia Eu sou contemporâneo De mim mesmo Eu tenho dentro de mim Todas as idades Que eu vivi E que eu vou viver E que eu estou vivendo Porque Essa angústia Essa perplexidade Não tem resposta Para isso Não tem Você vai ter que fazer O seu trajeto Todo Caminhar Essa parábola enorme Vai chegar Do outro lado E eu não tenho Bola de cristal Mas provavelmente Uma mesma pergunta E sem nenhuma resposta Obrigada Eita Me orientei sobre o tempo Está de boa Se alguém tiver mais Se alguém tiver mais alguma pergunta Eu posso encerrar Fazer uma última Uma última Desfocar Tem mais algum Braulio Alguém? Pronto Então a gente pode Encerrar Chico Você quer falar Uma coisa Não mais Não Eu Você quer De repente Me Me deu vontade De De ler O 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 Piora Adotou um gatinho Que ia visitar toda semana No asilo De gatinhos Velhinhos Quis procurar O dono do cavalo Cabisbaixo Fincado nas quatro patas Que via todo dia Na beira do trilho Quando passava no trem Uma vez Quase desceu De sua sala Para falar Com o mendigo Da praça Dono de um cachorro Mais estropiado Do que o admissível Cujo sofrimento Era o dele Cachorro E o dela